Vamos fazer o seguinte, agora vamos para a Câmara de Vereadores. Hoje foi dia de sessão plenária. Quem está lá nesse momento, na Câmara aqui em Transagoas, é o Emerson Willi. Está acompanhando tudo por lá. Bom dia, Emerson! Como é que está aí os trabalhos aí na Câmara de Vereadores aqui em Transagoas? Bom dia! Ainda tem algumas pessoas aqui no plenário, alguns vereadores. A maioria deles já se retiraram daqui. E hoje, mais uma vez, em mais uma semana, foi uma sessão tranquila, viu, Albert? Não teve muitos projetos importantes, não teve muitas discussões, muitos debates. Foi uma sessão tranquila, rápida para você ver. Acabou, era 11 e pouco da manhã. Geralmente, as sessões aí costumam durar até meio dia, meio dia e meia, uma hora. Mas hoje acabou até mais cedo. Foi uma sessão tranquila. Mas o que a gente pode destacar, Albert, são dois projetos. Dois projetos importantíssimos aí para os servidores que foram aprovados aqui por ampla maioria aqui na Câmara Municipal. Esses dois projetos, eles tratam sobre reajustes dos servidores, tanto aqui da Câmara quanto da Prefeitura. Esses servidores, eles vão receber 6,79% de reajuste salarial já a partir do vencimento do mês que vem. Só que esse reajuste, Albert, ele é retroativo. Então, além do vencimento do mês que vem, além do salário que os servidores vão receber no mês que vem, eles vão receber também a parcela do mês de março e do mês de abril, tudo já no pagamento do mês que vem. Esse projeto, ele foi aprovado agora, agora há pouco pelos vereadores, por ampla maioria. Ele foi encaminhado pelo Poder Executivo nesta semana, com regime de urgência que os vereadores aprovaram e discutiram aqui também, e colocaram a votação em turno único. Então, esses dois projetos, eles foram aprovados. O reajuste dos servidores da Prefeitura Municipal já era uma demanda antiga já do sindicato. Eles têm lutado já por esse reajuste acima da inflação há muito tempo. Só que a gente conversou com a presidenta, a Luciana, que é a presidente do sindicato, ela agradeceu aos vereadores pela aprovação do reajuste, só que ela pontuou que faltou o reajuste do Vale Alimentação e do Vale Refeição também, que não foram aprovados dessa vez. Ela também se alientou que agora a pauta será pelo plano de carreira dos servidores, que já está sendo discutido, tanto com o prefeito, com o líder do prefeito, o vereador Tonhão, aqui da Câmara Municipal, também com o presidente da Câmara, o vereador Cassiano Maia. Mas, então, resumindo, o que foi aprovado hoje, que a gente pode destacar aqui, são os reajustes tanto dos servidores da Câmara, quanto dos servidores da Prefeitura. Mais de 3.600 servidores estão inclusos aí nesse reajuste, num valor de 6,79%. Ô, Emerson, a janela partidária termina agora, na sexta-feira. Como é que está a movimentação entre os vereadores para essa janela, que é a troca de partido, né? Exatamente, Albert. Os vereadores têm até essa sexta-feira para fazer a mudança de partido, caso tenham interesse. Alguns já mudaram, como os vereadores Tonhão, líder do prefeito, já migrou para o PSDB, saiu do MDB para o PSDB. O vereador Marcos Bazet, que saiu do União Brasil e também está no PSDB, eles já fizeram um ato de filiação, que contou com o ex-governador Reinaldo Zambuja, isso há algumas semanas atrás. Mas ainda tinham alguns vereadores que estavam indecisos. Só que nesta semana, cinco vereadores já firmaram aí, já garantiram a mudança de partido. O Sargento Rodrigues vai para o Partido Progressista. Nós temos também três vereadores, o Issan Fares, a Charlene Bortoleto e o Nego Breno, eles já migraram para o PSDB. Ainda tem outros vereadores ainda que estão aí em tratativas. Um vereador, na verdade, para ser mais específico, ainda está em tratativas para decidir qual partido ele deve migrar. A gente também teve o vereador Davis Martinelli, que já se filiou nesta semana ao novo partido, que é o MDB. Então, esses cinco vereadores aí, o vereador Sargento Rodrigues, Charlene Bortoleto, Nego Breno e Sanfares, e também o Davis Martinelli, já mudaram de partido e devem disputar as cadeiras para o Legislativo agora em partidos novos para este ano de 2024. Só relembrando, Sargento Rodrigues está no Partido Progressista, o PP, que é o partido da senadora Tereza Cristina. Charlene Bortoleto, Nego Breno e Sanfares juntos vão compor a base do PSB, que tem como principal referência o deputado estadual Paulo Duarte. E agora também Davis Martinelli, que migrou para o MDB nesta semana, que tem aí figuras como Eduardo Rocha, também a ministra Simone Tebet, e aqui vai compor a base junto com as vereadoras Evalda Reis e Marisa Rocha, que também fazem parte do MDB. Ainda tem muita água a se rolar por debaixo dessa ponte, Albert, até sexta-feira. Ainda tem muita discussão. Apesar de alguns vereadores terem migrado de partido, muita coisa ainda pode acontecer até sexta-feira. Nada ainda está 100% concreto, apesar de alguns terem confirmado que vão ficar no partido que eles escolheram, mas ainda a gente não pode dar essa resposta 100% concreta. Apenas após a sexta-feira que vai estar tudo certo, vai estar tudo correto no sistema eleitoral, que os partidos aí que foram escolhidos pelos vereadores. Mas até então, esses aí foram os que confirmaram que vão mudar, que já migraram, na verdade, de partido. Obrigado. Obrigado.